Bom, nós estamos aqui com o artista J.L. de Almeida, que foi premiado com medalha de louro com a obra Florista, Esculpura e Bronze, no sétimo salão, em homenagem ao artista próspero interoense, Antônio Barreiros. Parabéns, Almeida. Aqui está o bom. A nossa nova diretora, que eu estou apresentando, a Mônica Vinhas, para a diretora daqui do Meio Ambiente. Só para fazer entrega da medalha. Parabéns, um maravilhoso salário. Um beijo todo, um muito obrigado. É o seu. Parabéns, e que veio muito mais arte. Eu que agradeço a vocês, que a arte compreste o ambiente. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Obrigada pela audiência. Obrigada.